Nos últimos meses, o calor e a falta de chuvas recorde reduziram drasticamente o nível de água no reservatório da Cantareira. Consciente desse problema, a Sabesp dará um prêmio aos consumidores abastecidos pelo sistema Cantareira que fizerem o uso racional da água. Economizando 20% da sua média de consumo nos últimos 12 meses, além de pagar menos porque gastou menos, sua tarifa ainda será reduzida em mais 30%. Faça sua parte, a água é um bem de todos. Contamos com a sua conscientização. Contamos com a sua consciência.